Olá! Então, há mais ou menos um ano atrás, eu postei um vídeo de países alternativos aqui no canal. Ele era bem ruinzinho e simples. Então, nele, alguns inscritos mandaram seus países alternativos nos comentários daquele vídeo, para uma possível continuação. Só que essa tal continuação não ocorreu de fato. E por isso, eu estou há mais de um ano devendo um vídeo aqui no canal. Olha só! E finalmente, irei fazer o vídeo. Então, hoje iremos falar sobre países alternativos. Puxa a vinheta! Em primeiro lugar, Grande Coreia. Em 2023, visto um grande investimento bélico da Coreia do Norte, ela se tornou a maior potência militar do planeta. E com seu sonho de unificar a Coreia, ela invade a Coreia do Sul. E, posteriormente, a Manchúria da China, se tornando a maior potência de todo o planeta. Em segundo lugar, Chile Britânico. Bem, quando os britânicos estavam navegando no Pacífico, eles desembarcaram na costa do Chile, com os mais avançados armamentos bélicos da época. E os chilenos, na época colônia espanhola, junto com os britânicos, dão um golpe de estado na região. São somando o Chile em uma monarquia absolutista, comandado pelo rei britânico da época. Não tendo nenhuma intervenção estrangeira no país, assim fazendo com que ele se enriquecesse. Logo se tornando a colônia mais rica e poderosa do mundo. Em terceiro lugar, República Federativa de Comodoro. Bem, em 2020, com a crise de saúde devido à pandemia do coronavírus e de governância, a cidade de Comodoro, no Mato Grosso, com medo dos lockdowns e das crises econômicas que o país todo estava sofrendo, o município se separa do resto do Brasil. Após a sua independência, eles fecham a fronteira com o país e conseguem prosperar mesmo na pandemia, tendo uma boa gestão. Em quarto lugar, Império do Kaiser. Em 1910, o Império Alemão ajuda a Áustria e Hungria a invadir a Sérvia. Logo, a França e o Império Russo declaram guerra ao Império Alemão. Porém, o Reino Unido e o Reino da Itália declaram guerra à Intente, já que eles eram bem inimigos da França e do Império Russo nessa realidade. Em mais ou menos dois meses, a França se rende na chegada dos alemães em Paris. Já a Rússia sem opção e com os alemães próximos de sua capital, Moscou, eles se rendem, dando fim à guerra. Porém, só em 1923, o Império do Kaiser cai, porque o imperador morre e a Alemanha se tornou uma república, ou a República Federativa Alemã, ou também simplesmente a Alemanha. Em 5º lugar, o 3º Império Mexicano. Bem, depois das duas falhas dos outros tentarem restaurar um império no país, o México decide tentar mais uma vez e declara guerra a Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. E rapidamente, o México consegue anexá-los. E depois, ele declara guerra a Costa Rica e Panamá. E depois de alguns meses de batalha, o México anexa os dois. Depois, o México se declara o 3º Império Mexicano. Em último, mas não menos importante, Sacro Império Brasileiro. Em 1826, o imperador do Brasil, na época do Pedro I, executa seu plano de criar vários fantoches do Brasil. Bem, primeiro, ele faz do Uruguai e La Plata, ou Argentina, serem fiéis à coroa. Logo após isso, o Brasil corta suas relações com os europeus. Assim, ele invade as Três Guianas, de uma vez só. Um tempo depois, acontece a Guerra Colombo-Brasileira, onde novamente o Brasil vence e anexa Venezuela, Equador e Colômbia. E, após a queda da Confederação Peru-Boliviana, o Brasil anexa os dois. Depois, só sobrou o Chile, que foi anexado pelos britânicos. Assim, o Brasil cresce economicamente e se torna a maior potência mundial no século XX. Olá pessoal, chegamos a mais um final de vídeo. Bem, se você quiser mandar seu país alternativo aí nos comentários para uma futura continuação, né? Uma parte 3, você pode mandar, ok? Só que vai ter algumas regras. Como, por exemplo, você só pode mandar um país alternativo, tá? Não lote a aba dos comentários só de país alternativo seu. Se você mandar mais de dois países alternativos, você vai ser desclassificado, ok? No próximo vídeo, você pode mandar outro, mas nesse aqui você só pode mandar um, ok? Você também não pode ficar me cobrando, porque se você ficar me cobrando, você vai ser desclassificado também. Fora isso, você pode evitar a sua história. Pode ser uma história muito complexa ou uma história muito porcaria, né? Enfim, atualmente, o gráfico de pessoas inscritas e não inscritas está em 58,5% de pessoas não inscritas. Esse gráfico só está aumentando. Então, por favor, vamos fazer ele diminuir. Se inscreva no canal, considere se inscrever, ok? Não vai durar muito, não vai te custar nada e vai me deixar muito feliz e motivado para postar mais vídeos. Entra no meu servidor Discord, junto dele também pode acessar meu canal secundário. Ambos links estarão aí na descrição, é só conferir direitinho. Também deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Enfim, coloque o seu país alternativo aí nos comentários, seguindo as duas regras que eu falei. E valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.